E gente, informação agora urgente, mais um homicídio foi registrado em Rio Preto. Uma mulher de 46 anos foi alvejada com aproximadamente 12 tiros. Foi agora há pouco no bairro Aroeiras 2, na Zona Norte. Com isso, o número de mortes violentas na cidade sobe para 52. Melissa Alcântara está no local e ao vivo tem as informações. Estou vendo que a perícia está por aí ainda, Melissa. Bom dia. Olá, Casa Grande. Um bom dia a você e a todos que nos assistem. Sim, a perícia acabou de chegar e a gente tem até o momento, são poucas as informações. Mas o que a polícia tem até agora é que vizinhos disseram que por volta ali das 9 horas da manhã, um carro preto passou por aqui, nele tinham dois homens armados e encapuzados. E olha só, eu vou pedir até para o Silvinho mostrar. A vítima estaria limpando a calçada, Casa Grande, até a vassoura está aqui, a pá, a mangueira. E foi quando ela foi surpreendida por esses dois criminosos. Eles, então, teriam disparado pelo menos 12 vezes contra ela. As marcas, as cápsulas deflagradas ainda estão aqui no local. A perícia está realizando aqui o trabalho dela, fazendo as fotos, marcando onde esses projéteis foram parar a vítima. Claro, ainda está ali também. E a DIG já esteve por aqui, os policiais da DIG já estiveram por aqui, estão realizando também esse trabalho de investigação. E o que a gente tem de informação sobre a vítima é que ela veio há pouco tempo de São Paulo, menos de quatro meses. Ela teria conhecido um homem pela internet e teria decidido vir morar aqui em Rio Preto com ele. Ela tem passagens pela polícia, esse homem também tem. E agora a polícia vai tentar saber melhor o que motivou esse crime, Casa Grande. É, uma das hipóteses, inclusive, é de uma execução motivada por brigas ou rixas anteriores, o que impressiona bastante. É uma rua bastante calma, como a Melissa está mostrando. É um bairro residencial que, infelizmente, acordou aí essa quinta-feira com esse caso, com mais um caso de morte em Rio Preto.